O livro Reservas do Destino relata momentos importantes da vida deste jovem vereador de 25 anos. O lançamento foi realizado na noite de quinta-feira. Mais de 100 pessoas, entre familiares, amigos e autoridades municipais, prestigiaram o evento no Parque dos Pinheiros. Na obra, cada festa relembra fatos marcantes, como o assassinato de sua mãe. Brutalmente assassinado por três. Eu não chego num livro de marginais, porque marginais é uma palavra muito linda para o que eles fizeram. Anos após mais uma tragédia, o pai morre em um acidente de carro. A apresentação do vídeo preparado por seus amigos não emociona somente cata-festa, mas todos os presentes. Na vida, várias passagens. Nós temos passagens boas, os ruins. Nós temos o nosso dia a dia, alegres. E tem algumas barreiras, que às vezes é difícil a gente conter-se na lágrima. Isso faz parte do nosso dia a dia. O livro também mostra a superação do jovem. A obra escrita por cata-festa contou com o auxílio de seus amigos. No lançamento, o autor fez questão de citar o apoio que recebeu. As pessoas que foram companheiras desse livro, a Eliana Paulinotti, meu grande amigo Leonardo Vilas Boas Conceição, Fernando Rodrigues, bando cata-festa. Foi uma história muito difícil que o destino foi reservando cada dia para eu e meu irmão, minha família. Confesso que hoje estou tão emocionado que as palavras não saem. Agradeço a presença de todos. O livro está à disposição. Que é uma mensagem para essa juventude. Que a gente tem o caminho do bem e o caminho do mal. E demos aí sequência no caminho do bem. Hoje estamos realizando atividades para deixar um pouco a alegria do nosso Brasil, da nossa cidade. Porque eu digo para vocês, as dificuldades, todas têm. Todas têm um problema, mas a gente tem que superar e tentar achar um caminho para tentar deblar as dificuldades. Com o destino reserva. É isso que eu relato. Morte da minha mãe, morte dos meus pais, da minha mãe, do meu pai. E das famílias que eu, dos pessoal da minha família que eu tanto amei, foram se partindo aos poucos. Então, eu convido a todos. Lê esse livro. É uma mensagem também para a juventude, onde as drogas tomam conta de tudo. Quando o livro começou a ser elaborado, cata-festa? Ele começou em 2003. Eu dei uma parada no livro, porque não tinha tempo, não tinha computador. Comecei a escrever aos poucos, quando o hospital me fornecia o computador, depois do meu horário de expediente. Foi aos pouquinhos. Tinha também os rascunhos, mas depois da eleição, isso eu vou lançar o livro. Vamos deixar uma mensagem para essa juventude, para todos os farroupilhenses, para todos nós, o Rio Grande do Sul, porque o meu livro vai estar em todas as livrarias. E está aí o livro. Foi seis meses, eu tranquei a faculdade, sei o último semestre, e me dediquei em cima do livro. E está aqui a obra. É um sonho realizado. O município de Farroupilha tem um capítulo especial no livro. Ele comenta que aqui sua vida teve um novo rumo, conquistou o emprego desejado, amigos e se elegeu vereador. É a cidade que o destino reservou para mim. É um dos capítulos, capítulo 11, o capítulo 12. A cidade que o destino reservou para mim, Farroupilha. Foi aqui que eu encontrei a felicidade. A felicidade novamente na minha vida foi acolhida aqui na cidade de Farroupilha, quanto também dos pontos turísticos de Farroupilha, as coisas boas que tem nessa cidade. A gente tenta passar cada dia uma mensagem diferente. O destino apresenta mesmo as armadilhas. Cada dia é uma mais difícil de superar. Então, vamos fazer esse livro, vamos pôr as dificuldades que a gente passou, que sirva de exemplo, talvez não para milhões, que sirva para uma pessoa, tá bom, porque já está aqui a mensagem. Olha, eu hoje, a emoção toma conta de mim. Não tenho mais lágrimas para chorar, porque eu chorava escrevendo livro, as pessoas que corrigiram o livro choravam, quem digitou chorava e quem vai ler vai chorar. Mas não é assim a intenção. A intenção é que vocês gostem e passem essa mensagem para todos.